E olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Mudwhisker morreu, cadê a Mudwhisker? É, mudou, teve uma pequena atualização, só que não mudou muito as coisas, enfim. A Mudwhisker cuida dos recém-nascidos no Clão das Estrelas. Não tem recém-nascido, só tem você e o Bubble Splash no meio desse céu gigante. É, enfim, deixa eu ver o que mais aconteceu, que eu já não lembro de nada, a Cat Lichia aqui é agora, né? É, aparentemente a Coach Strike, ela gosta do... do Spark Ford porque ela deu um presentinho pra ele no vídeo anterior, né? E vocês ficaram loucos nos comentários, shippando os dois. Só que eu não vou unir os dois ainda, que eu sei que pode ser um pouco frustrante, né? Mas eu prefiro esperar pra que os dois tomem a Coach Strike e cheguem a 30 luas de idade, pros dois ficarem unidos. E vamos ver o que mais acontece entre eles dois, né? O Surgepaw ainda tá de luto, tadinho, porque a mãe adotiva dele morreu, né? E... E a gente tá tendo segundos pensamentos sobre o Rebelscarp, que talvez ele não seja um gato tão ruim assim, mas ele ainda pode ser meio sus, enfim, quem sabe? Nós vamos discutir isso ainda, tem algumas coisas novas, né? Só que eu não sei se vamos ver esse episódio. Também tivemos o nascimento de novos filhotinhos, Bright Kitty e Leopard Kitty. E é isso. Ai, galera, antes que eu me esqueça, né? Se vocês quiserem me mandar alguma fanart e etc, vocês podem me enviar pelo DeviantArt, né? Que a minha conta vai estar aparecendo aí na tela, né? Porque é por aí que eu vou conseguir receber as fanartes de vocês, mas se vocês não puderem, pelo DeviantArt, podem mandar um vídeo pelo YouTube. Nossa, gente, a Foz Star! A Foz Star virou assim, ó! Gente, credo! Olha como ela ficou! Não sabia que ela tinha essa parte toda treta aqui, não! Nossa! Oh, Foz Star! Nossa, será que a Foz Star pode morrer em breve? Eu tô pensando da gente migrar desse acampamento alguma hora ou outra, né? Só que eu não tenho toda a certeza, porque eles acabaram de vir aqui, né? Essa nova geração. Mas isso a gente vai ver depois, galera. O que se curou da perna dele? Amei! A gente pode finalmente... É... Por coisar as Relationship com o Falconbrook, né? Tá, o Falconbrook ficou contando sobre histórias. Ah, mas a gente tinha que focar mais no Sparkfoot, né? Vamos aproveitar e focar na coisa também, né? É o potencial e o segredo amoroso, né? Se não o Farco ficou doer, ficou coisa de água... Tem muita gente ficando ferida, mas o Slotipol não está mais de luto! Luto! Aê! Vamos ver as Relationship. Vi nada com eles até então. Na saúde, algumas poucas pessoas ficaram doentes. Ai, é só isso. Vamos só fazer uma patrulhinha. Vamos botar esses dois aqui juntos. Ela ainda está de treininha, mas eles são guerreiros ainda. Ah, não! É sacode, porra! Nossa senhora! Desculpa, vou te remover daqui. Bota o Sparkfoot. Eu devia ter mandado eles para treinar também, né? Mas agora é o que é, né? A patrulha ouve um gato implorando para que o seu dono volte. É, mas... Tudo que se pode ouvir é o som do monstro. Ai, gente! O gato foi abandonado! Pelas suas fendas. Ai, que triste, galera! É, mas... Ai, o gato morreu atropelado. Que triste, galera! Nossa, tadinho! É abandonado... Nossa, que triste! Eu odeio esse evento, cara! Quem que tem coragem de abandonar um... Seu gatinho assim, cara? É tão... Pois é, não... Não, cara! Não abandonem seus gatos! Isso é muito... Errado! Amem seus gatos, independentemente do que... Seja! Vamos... Ai, eu mandei esse povo para treinar. Nossa, olha! Eu ia mandar eles para a patrulha. Oh, como eu estou burra! Tá? Eles treinam... Pá, pá, pá! Ok, a Fozistar está velha e ela está na toca de medicina. Aparentemente ela está bem. Não tem nada com ela, né? Piper Dust! Piper Dust! O que aconteceu com você? Ele ficou com a perna. Deve ter que ser da armadilha lá. E ele está... Sentido desvalorizado. Dane-se! Gravel Rock se pergunta como a Yaloba está. Por que você não pergunta para ela, Gravel Rock? Falcombrook está... Quer botar senso na cabeça de alguém, né? Eu sei como é que é, Falcombrook. Só que todo mundo te odeia, né? Ninguém liga para você. Ai, ele está adulto! Meu caminho está bonito, galera! Oh, surfó! Oh! Ele quer que o treinamento dele termine logo. Pelo menos eu fico feliz que ele esteja melhor agora. Yalobush está curiosa sobre os outros clãs. Stambriar quer dar um exemplo de... Ela ainda está se recuperando do parto. Shama Brooke quer dar um exemplo para gatos mais jovens. Rainy quer também dar um exemplo. Sparkfoot está se sentindo... Subestimado. Oh, Sparkfoot! Nem tudo é sobre você, né? Ghoststrike está rosnando em frustração. Por que você está com raiva, filha? E ela é super forte, ó, galera. A gente adora uma rebelde. Godfrey está espionando na Stubbriar. O que é isso, velho? Nossa, ia... Ai, ele insulta a aparência de alguém. Gente! Oh, mano! Tudo é uma porra de uma falsidade, mano. E pra baixo... E Bradkit está contando. Ela é o Parquete, mais story, mais outro, mais outro, mais outra. E eu na vida. E o Parquete sempre fala, por favor e obrigado. Que fofinho! Vamos pra próxima lua, né? Não tem mais nada pra fazer, né? Ok. A Stambriar não está mais se recuperando do parto. Rapplescar pegou tosse verde. Uai, mas já? A gente só está... A gente acabou de chegar no outono. Hum... Meio suso isso aí. Mas é vida que segue, né? Vamos aproveitar e mexer com... Ai, eu sempre esqueço que as alianças... É... Vamos aproveitar e mexer com os relacionamentos dos gatos. Ver se a gente consegue fazer umas manipulations. Vamos... Vamos ver se a gente consegue melhorar o relacionamento desse aqui e dessa aqui. Tipo assim, eles não vão virar mates agora. Mas não machuca, dá um pequeno coisa pra ver se eles se desenvolvem, né? Ver se eles, de repente, viram mates por conta própria. Opa, eu ia sabotar, meu Deus do céu. Nossa senhora, eu tô a mediar aqui. Ok, deu super certo. E agora, e quanto ao... Pó, deixa eu ver o que ele pode fazer. O que a gente pode fazer aqui, galera? Sei lá, faz os dois filhotes e odiarem. Bora! Agora ele se odeio. Ok, vamos... É... Nossa, o Pioque foi muito out of character pro... Era pro Focke on Broke ter feito isso, não você, né? Mas vamos fingir que foi Focke on Broke, então. É porque eu precisava de você. Ou o Switch possivelmente tentou mediar a relação desses dois filhotes e acabou que não deu certo. Oh, eles gostam do Chris Root dando histórias pra eles. Eu tô contando histórias pra eles. Que bonitinho. Ok, vamos pra próxima patrulha. Eu só vou botar um random mesmo, porque tô morrendo de preguiça. Ok, eles colhem umas ervas e foi uma margarida. Ah, esses dois ainda sobraram. Vamos botar eles pra caçar, então, né? A sua patrulha sente o cheiro de um rato. E a sua patrulha... Ah, acaba perdendo o rato. Vocês estão ruins, hein? É, vamos ver, vamos ver. Cody, Flair. Shimmer, Brook. Rainy. Stuffy Dree. Vamos lá. A sua patrulha... Achou o cheiro de um gato ferido. Do clã esquecido. E parece que esse cachorro foi pego por um cachorro. Esse cachorro foi pego por um cachorro. Parece que esse guerreiro foi pego por um cachorro. Embora o cachorro esteja embora, o guerreiro não consegue voltar pra casa. E Rainy insiste que eles devem guiar o guerreiro de volta para a própria fronteira. Oh, Rainy. Ele é um baita do... Rainy de bom coração. Ele tem compaixão. E ele espera que a Fuzzy Star melhore o quanto que ele melhorou. Ele é originalmente de outro clã. Ok. Vamos pra próxima lua. Crest Throat foi caminhar essa manhã. Super... Oxe. Ok. Falkenbrook tem tosse branca agora. E Reboscar não tem mais tosse verde. Ainda estamos no outono. Chega perto de uma... Toca de texugo. Apenas para congelar. Tem uns... E eu tenho que proceder. Ok. Ok. Deixa eu ver como é que tá a relationship. Ah, é. Eu ia ganhar as relationship dele. Nossa, ele não gosta mesmo da Fuzzy Star. É... E nem na Globo Show. Nossa, eu fiquei um pouco... Alheia das relationship dele. Ele confia um pouco na Proidkid. Isso aí. Confia no filhote. Confia toda a sua vida. E ele não gosta do Sujipal. Rivalidade de protagonista, pretty much. Esse romance tá meio baixo. Vamos ver se a gente aumenta. E a gente aumenta. Ok, beleza. Agora vamos falar... Ah, o Falcon Broken não pode. Porque ele tá doente. O Falcon Broken nunca tá bom quando eu preciso. Vamos pra cima da lua. Eita, boy. Calma aí. Aparentemente a nossa média tá doente, então. Ok, vamos ver as cerimônias. Sujipal provou que ele conseguiu lidar com os problemas do clã. E agora ele se chama Sujipal. Ah, gostei do nome. E a Braveheart agora é aprendiz. Nossa, o tempo passou tão rápido, galera. E a mentora dela sendo a Codifer. Que legal, cara. E ela tá toda animadinha. Que bonitinho. E vamos ver o que aconteceu. O Falcon Broken não tem mais tosse branca. Não tem mais água nos pulmões da Snow Freckle. A Braveheart tem que aceitar que agora a perna do Piper Dust vai ficar mais fraca, né? É, ou seja, o Piper Dust agora ficou com uma das pernas não muito boa. Mas tudo bem. Ele fica de boa. Eu acho. Quer dizer, pode demorar pra ele se acostumar, né? Mas é a vida, Piper Dust. Não pode largar de ser representante por causa disso. A Braveheart agora tem tosse branca. Nossa, eu pergunto porquê. E o Ring tem tosse verde. Nossa. Ai, tá tudo indo muito bem nesse clã, pelo visto. O que é a Broadfall? Uma trendista bonitinha. Vamos ver como é que tá o Rebel Star. Ele é bem forte também. E ele quer conhecer melhor a própria mãe. Tá bom, então. Tá, vamos numa patrulha. Pegar você. Vamos fazer a Broadfall conhecer os territórios. Ok. Outro gato que foi abandonado e... É, vamos lá ver. Ai, ele se juntou ao nosso clã. A gente ofereceu ajuda pra ele. Ai, foi a Shimmer Brook que ofereceu um lugar pra ele ficar. Lembra quando a gente ofereceu a ela? Tipo, quando a gente salvou a Shimmer Brook do cachorro? Nossa, muito top. Vamos ver que novo gato é esse? Quem é você? Quem é você? Cadê você? Que bonitinho! É uma filha ali. Oh, ela é tão bonitinha. Olha com a aliança no colecinho dela. Oh. Coitada. Vamos beber no clã, Bonnie. Vou manter o seu nome porque eu achei bonitinho. Vamos ver as alianças rapidinho. Ok. Então, pelo menos serviu de experiência pra Bright Paw. Meu amor está no ar. Vamos treinar. Uma chance de praticar novas técnicas e eles dois praticam. Ah, que legal, cara. Achei fofo. Agora vamos mandar o resto? Tem algum curander aqui? Não. Ah, é a Gravel Rock que está doente. Nossa, eu esqueci. Vamos mandar esse povo todo pra patrulha? E eles acham que tem uma torca de texugo no território do Skyclan. Ok. Não estou a fim de ler. Estou com preguiça. Passou de duas linhas, não leio. Ah, já chegou o inverno. Agora está tudo nevado. De novo. Quantos anos já passou nesse clã? Quase dois anos, galera. Nossa, passou muito tempo. Um momento. Calma aí, calma aí. A Sparkle Fulte passou por uma torcada. E vai ter mais filhotinhos. Sabe o que significa, guys? Que eu vou escolher os nomes que vocês me sugeriram lá naquele meu post da comunidade. Isso se ela não perder os filhos, né? Mas se vocês quiserem dar mais sugestões de nomes, vão até esse post da comunidade aqui. E comentem lá as sugestões de vocês. Porque a Gravel Rock se recuperou. Graças a Deus. Eu achei que ela ia morrer, né? E o Sutical trouxe três filhotes pra casa. Mas se recusa a falar da origem deles. Sutical. Estou passada. Chocada. Depois vamos verificar esses filhotes rapidão. Está ok. O meu parquete está nervoso pra toda a cerimônia dele. Mas está tudo bem. Ok. Não tem mais ervas. Ok. Beleza. Beleza. Eu vou ver que filhotes são esses. Ai, que bonitinho. Gente, todas essas filhotes são iguais. Eu sou de calma. Calma aí. Ai, beleza mesmo. Gente. Não. Mentira. Mentira. Mentira que você teve um relacionamento proibido, mano. Ele foi nascer em outro clã, mas ele veio para esse clã pra ficar com o seu outro pai. Gente. O Sutical tava tendo amor proibido e eu não fiquei sabendo. Mano, quando que foi isso? Quando que foi isso, galera? Mas. Ah, velho. Ai, também não entendi, não. Creto. Ele teve um macho. Uma fêmea e outro macho. Creto. Mas enfim, vamos aos nomes pra esses filhotes. Eu vou pegar a sugestão de vocês. Eita, eu vou pegar o celular da Regina. Ok, galera. Voltei. E eu decidi os nomes que vocês sugeriram. Pelo primeiro macho, eu vou chamar ele de Storm Kit. Porque o pelo dele parece ser meio cinza. Sem falar que ele tem uma personalidade meio emo. Toda solitária. Essa fêmea aqui, eu decidi chamar de Mud Kit. Que eu tenho certeza que o Sutical ia dar um nome em homenagem a ela. Porque o coitadinho, ele ficou de luto pela mãe dele, né? Então eu acho nada mais do que justo dar um nome em homenagem a Mud Wesker. Apesar de que eu não ligo pra ela, mas o Sutical liga. Então o nome dela vai ser Mud Kit. Que também eu acho que foi sugestão de alguém. Vou procurar o comentário aí. E o último eu vou chamar de Swift Kit. Que foi um nome bem pedido por vocês. E também porque eu acho que combina com ele. Então sejam bem-vindos, guys. Ao clã do céu. É o meu clã do céu, tá? Não é cópia, não. Nossa senhora. E aqui teve o meu porpão. Que fofinho. Ele teve uma aventura hoje. E ele é aprendiz da Shimmerbrook. Não sei se eu devia nos confiar nela, né? Ela é sempre perseguida por cachorros. Mas bora. Ela é gente boa, gente. Eu achava a Shimmerbrook mil sus. Mas acho que ela é gente boa, né? Então vamos ver a idade desses malucos aqui. O Sparkpot já tá com 30 luzes. E a Coastrack ainda falta um pouco pra ela chegar lá. Enfim, vamos levar os atendizes pra um treinamento, né? Porque eles precisam de experiência, né? A Bright Boy e o Leoport Paul. Vamos levar eles pra caçar, que é a opção mais segura possível. Eles vão pra um lugar de duas pernas abandonado. E o Leoport Paul lidera a patrulha de gatas até o lugar de duas pernas abandonado. Mas eles não conseguem encontrar nada. E o Leoport Paul recebe dronca por desperdiçar o tempo da patrulha. Tadinho, gente. Ele só tentou ser útil. Ele que levou a patrulha lá pra aquela casa e eles não acharam nada. Nossa, tadinho, galera. Ele só quer ser útil. Vamos ver o Polscore. Esse cara meio sus. Com a mãe. Não, não é a mãe dele, não. Nossa Senhora. É, vamos ver. Depois eu tenho que rever a família desses gatos tudo, né? Mandar esse aqui também, né? Vamos todos pra patrulha. Vixe, uma gangue de isolados. Ah, não. Nossa, eu quero não prosseguir porque eles podem acabar morrendo aqui. Mas é uma das regras, não tem escolha. Ai, ainda bem, ninguém morreu. Nossa, que susto. Ainda bem. Ok, eles fugiram. Ninguém morreu, tamo de boa. Ai, ainda bem. Por um momento eu fiquei com medo de todos eles morrerem. Beleza, galera. A gente pode ir pra próxima lua agora. Com esse acabamento todo seio de neve. Stambraer acha que vai ter uma pequena ninhada. Ok. Ai, vai buscar pra ser mais filhote. O que que é isso, galera? Vocês estão tudo pegando filhote da fábrica de filhote, né? E o Snowflake e o Barry Kitty? Quem é o Barry Kitty? Meu Deus do céu. É o filhote que o Bruce Car acabou de trazer. É isso mesmo? Não. Não. Deixa eu ver. O Barry Kitty já tem. Nossa senhora, os kits desse filhote estão sofrendo, viu? Não. Cadê o Snowflake? Ainda bem que se aposentou antes de virar representante. Não. Barry Kitty não ensina o filho do Tadinho. Ele é meio clã também. Ripple Scar. Oh, oh. Oh, que que isso? Que traições é essa que eu tô vendo aí, cara? Gente. Esse povo tá... Ah, o Storm Kitty é igualzinho o pai dele. Que fozinho. Ele é igualzinho. Oh, é uma garacinha. Não, galera. Mas tadinho do Barry Kitty. Até que a gente não chegou a conhecer ele, mas... Ah, poxa. Tadinho. Eu sinto muito pelo seu filho, Barry Scar, mas... Mano, de onde que vocês estão arranjando esses filhotes que eu não fiquei sabendo? Credo, não sabia que o Whirlpool Scar podia ser tão sensível. Acho que caiu a ficha de que ele não é mais vilão, né? Ai, esse cara parece tanto com o Gambá, galera. Ah, um macho e uma fêmea. Mais um Drift Kit, hein? Vamos dar uns nomes, né? Deixa eu pensar aqui um nome que eu tinha visto, né? Eu acho que vou nomear essa daqui de... Pior que eu não faço ideia, né? É... Skunk Kit. Eu não acho que era o nome de ninguém, mas ela me lembra muito com o Gambá, né? Esse aqui eu vou seguir a sugestão de alguém. Que eu acho... Hum... Acho que eu vou nomear ele de Blue Kit. Por causa que aqui fala que ele tem olhos azuis. E aí foi a sugestão de alguns de vocês também, né? Ele tem olhos azuis aqui, né? Bem-vindo ao clã do queijo. Eu sinto muito pelo amor e irmão de vocês. Foi muito triste, galera. Não, cara. Tem muita coisa acontecendo nessa estação sem folhas, né? Cara, depois eu vou dar uma revoltada. Mas essa estação sem folhas tá sendo triste, hein? Cara, nossos anciãos morreram. Tem gente abandonando seus filhotes, deixando eles em outro clã, né? Credo... É difícil a vida, galera. Tá difícil. No entanto, ela segue, né? Ok, vamos fazer mais uma patrulha, né? Nossa, mas esse negócio do Sud Call e do Ripple's Car... Galera, eu não esperava. Sinceramente, eu não esperava, gente. Mano, onde for que você arranjou um parceiro e teve filhotes com ele? Nossa, nossa, nossa. Eu nem sei o que falar. Eu tô passada, eu tô chocada. Vamos só fazer esses dois... Oxe, quando é que foi que a Couchstrike ficou doente? Ai, melhor os Couchstrike. E vamos fazer o Foconbrook? Gente, eu não tenho a mínima ideia do que fazer com o Foconbrook. Se vocês quiserem dar sugestões aí. Por enquanto, vamos só fazer esses dois aqui, se odiarem. Oxe! Desde qual desses... Mano... Riot Paul e Leoport Paul têm relação romântica. Eles têm um crush, um outro. Eu queria que os dois se odiassem. Como assim? Gente, nada nesse jogo vai do jeito que eu quero. Ok, acho que a gente pode deixar do jeito que eles estão. Quem que a gente bota pra se odiar agora? É... Não sei, sinceramente não sei. Quem que você odeia a Rapplescar? Quem que você odeia muito que a gente pode botar pra odiar? Vai ser você mesmo. Ok, você... Vamos botar aí a Lovast e Rapplescar pra se odiar, porque eu quero. É... Aí nós temos a... Os filhotes aqui, né? Storm Kit fofinho. Mud Kit. Swift Kit. Não, tipo... Os dois filhotes do Soul Call... Os dois são bonitinhos. E tem o Storm Kit, que é o isolado. Nossa, não... Não, Soul Call. Não sei o que aconteceu com você. Você era tão comportadinho. É, o Rapplescar também, cara. Tipo, eu acho que é um... É mais esperado vindo dele. Mas, tipo, eu pensei que você era malvado, mano. Que que é isso? Vamos só pra próxima patrulha. Ela é autora, sim, né? Precisa de mais musgo. Tá, tá? Não tô nem aí. Ai, vamos levar esse povo pra caçar, porque... Nossa, começou a levar. Ok. Tá, a gente tem que prosseguir de qualquer jeito. Tá, o nosso Loporpó se tá congelando agora. Nossa Senhora. Ou, essa estação sem folhas tá cruel. Vocês não acham, não, galera? Cara, já perdemos três gatos. E o coitado do Loporpó agora ficou doente. Deixa eu ver quem tá doente, galera. Tá, deixa eu mostrar o... Aqui. Deixa eu ver quem é que tá doente. Queto! Esse aqui também. Gente, tá todo mundo doente. Surprise, tá grávida, ok. Gente, ó. Essa estação de folhas mais... Sei, folhas mais difíceis até agora. Mas, daqui a pouco, vai ser primavera, né? Aí, esperançosamente, tudo vai ficar melhor. E aí, vamos pra próxima lua. Eita, boy. Sparkfoot estava tocando o nariz com o isolador. Escandaloso mesmo. O que que é isso? Gente, esse povo todo... Não, tá todo mundo diante desse clã a ponto de ter relacionamento fora do clã. Gente, meu clã tá horrível. Galera, tá... Galera, tá... Ok, esse tambor teve uma ninhada de dois filhotes com um parceiro desconhecido. De novo. Coastrack não está mais doente. Surtko ficou doente. E Bonnie também não está mais doente. Beleza, então, né? Você tá praída, a Coastrack? É isso mesmo? Ah, os filhotes cresceram. Que gracinha. Skank Kitty. Ah, tadinha. Eu tô com medo de ser uma decepção pro clã. Não pensa nisso, Skank Kitty. Aí temos o Blow Kitty, que ele sabe de tudo. Ok, agora nós temos os novos filhotes da Stambriar. Que é outra que se parece com ela. Laila Kit. E Fairy Kit. Só que nós vamos mudar o nome, obviamente. Vou chamar essa aqui de Moth Kit. E o outro eu vou chamar de... Acho que Fire Kit, que é um nome que vocês sugeriram também. É o que eu consigo pensar no momento. Ok. Desculpa, galera. Eu sou só boa com homens quando eu fico caçando por duas horas. Então, gente, esses são os novos filhotes que no Storm Kit tá doente até hoje. Nossa senhora. Ele quer ser amigo do meu porpão, mas não sabe como. Oh, bebê. Eu vou fazer vocês serem amigos agora. Cadê, 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 cadê? Pega você. Pega você. Deixa o seu pai te ajudar. Aqui, pega você. Não, queremos romance porque é uma filhote ou outra aprendiz. Vai. Ih, pronto. Agora vocês são amigos. Bum. Beleza. Vamos ver como é que tá a idade da Corsi Strike. Quase lá. Faltam só cinco luas, né? Mas isso aqui, eu tô chocada, chocada, Sparkfote. Eu não esperava que você fosse desse jeito, não. Então, basicamente, aqui é a Bonnie. Ah, tadinha. Tem a calda machucada. Ah, mas ela é linda, gente. Olha só, mano. O colar dela é fabuloso. Cadê? A Yellow Punch virou anciã. Nossa, eu só percebi isso aqui agora. Nossa, eu só passaram umas mil luas e o colar da Yellow Punch e oceã e eu nem vi, né? Então, quem que é o pai desses filhotes, meu Deus do céu? É, mas coitado do Barry Kitty, cara. Nunca passou da fase de recém-nascido. Vamos fazer uma patrulha? Você me deve uma explicação, Sparkfote. Cadê Sparkfote? Mano, você me deve uma explicação, porque eu confiei em você. Achava que você ia coxar que você tava apaixonada. Aí eles vão praticar novas técnicas. Aí eles têm uma boa sessão. Por falar nisso, tem que ver a relação dos dois, né? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O quê? Ele não gosta do Tendermudge Kitty, foda-se. De ver as relationships. Que, ó, cara, eles estão até com um bom relacionamento. Não sei se eu quero os dois juntos ou não, cara. Tá muito incerto. Mas ainda assim, eu vou esperar os dois chegarem às 30 luas. Pegar o... Levar os aprendizes pra treinar, né? Porque também, talvez, vocês são os únicos que a gente tem no momento. E aí eles vão fazer treinamento de escalar árvore. Eu acho uma ótima ideia. Ok, ninguém caiu, tá de boa. Porque toda vez que eu faço esse treinamento, um gato meu acaba caindo. E quebrou na perna. Agora já é primavera. Acho que eu vou mudar o cenário pra deixar isso tudo mais colorido, né? Agora que tá tudo bem mais coloridinho... Vamos pra próxima lua. Desperaçosamente. Alguém não vai morrer. Beleza? Não aconteceu nada. E o Codifor acredita que é parte de uma trofecia. Pois é, mas só você acredita mesmo. É, o Codifor não tá mais doente. Leoporto também não tá mais doente. Leoporto caiu no rio. E tá com água no pulmão. Gente, esse povo tem que desesperadamente aprender a nadar. Porque não é possível. Stormcad não tá mais doente. Mas enquanto a partida, a Firecad ficou com o nariz entupido. Ok. Nossa, vocês podem, por diante, vão fazer a Codifor falar com a mãe dela. Ver se ela realmente parte de uma trofecia. Vai que, né, galera? A Codifor lentamente pergunta a Gravel Rock se ela pode ensinar mais pra ela sobre o Clã das Estrelas. A Gravel Rock ensina mais sobre o Clã das Estrelas para a Codifor. Sobre as profecias. E a Gravel Rock tá chocada que a Codifor, na verdade, demonstrou interesse. E as duas ficam discutindo sobre isso pelo resto da tarde. Beleza, então. A Codifor não foi direta, direta, né? Pronteira. Aí eles viram pegadas. Tá bom. Ok, o Sparkfoot, todo corajoso, foi seguir as pegadas até achar um isolado e os dois expulsaram ele. Ok, beleza? Vamos levar o Dry Pot pra treinar. Ah, vou mandar... Substitui pela Shimmer Brock. Dane-se. Vamos treinar. Aí as duas acham um negócio de texugo, mas tá de boa. Aí vamos mandar todo esse resto pra uma patrulha. E eles encontraram um isolado que tá ferido. E um isolado chamado Brooklyn Fog entrou no Clã. Aê! Quem é esse, galera? Vamos play Frog Frog Frog. Aqui! Ei, ele não é tão velho assim. Mas vamos mudar seu nome, pelo amor de Deus, porque eu não quero ficar lendo. No, o seu nome vai ser... Honeyfog. Vai ser esse mesmo. Bem-vindo ao Clã, Honeyfog. Ele era um isolado, mas agora ele é parte do nosso clã agora. E a gente tá ficando bem cheio, com mais de 20 gatas no nosso clã. Ah, que bonitinho! O Moth Cat! Você agora é eleita a gata mais bonita desse clã. E feito! O Moth Cat é bonitinho também, mas não tão bonitinho quanto a Moth Cat. Nossa, ela é muito linda! A última vez que tivemos um filhote tão bonito assim foi da época da Coel Moth. E tem um Swip Kitty. Eu nem vi como é que é a posição do Storm Kitty ainda. Olha como ele é fofinho! Ele é igualzinho ao pai dele, galera. Eles são iguais ou não, cara. Fala a verdade. Olha só isso. O Storm Kitty é relativamente mais claro. Eu não sei como é que tá a Faz Star, cara. Ela tá ficando velha e ela ainda tem as não vividas, supridentemente. Ela sente confidente de que o clã admira ela. Ela não sei sobre isso, Faz Star, mas... Ah, de boa. Acredite no que você quiser. Vamos pra próxima lua. Ok. Ok, Gravel Hawk. Acredita que ela é feita para algo maior. Todo mundo acredita, Gravel Hawk. Todo mundo se acha especial. Sochka tenta conversar com o Crestro. Tinha fugir com ele. Como assim? Como assim? E outro isolado traz um filhote pra gente cuidar. Porque aparentemente é a gente que cuida de todos os filhotes nessa floresta. Mudkid cai no rio, mas é salvo pelo Rappel Scar. O Fierkid não tá mais doente. Mas aí o Fierkid fica com dor de cabeça porque o Fierkid não tem uma trégua dessa doença. Eita, boy. Ok, então. Quem que é esse Whisperkid? Que a gente não para. Olha o tanto de filhote que a gente tem, meu Deus do céu. Cadê esse filhote que eu não vejo? Whisperkid. Achei, cara. Nossa Senhora. Ai, que bonitinha. Ela é nova aqui. Ela é quase aprendiz também, né? Stormkid quer ser grande algum dia. E ele gosta de escalar. Não é à toa. Ok, deixa eu ver a idade da Coach Shrek. Quase lá. Vamos mandar esses dois numa patrulha. Beleza, os dois adoram ficar treinando juntos, cara. Na moral. Mandar toda essa galera pra caçar e... Pó, pó, pó. Se fim, gente. Eu queria continuar o episódio. Vamos pular só mais uma lua. Eita, boy. Aconteceu muita coisa. Porque a Sorge trouxe mais filhotes pro acampamento. Mas recusa a falar da origem deles. Falcon Brogue decide vestir uma flor. Stunbriar se recuperou do parto. E Renny tá procurando mais um caso de amor proibido, galera. Mano, gente. O book tá todo mundo se apaixonando. Menos o Sparkfoot e a Coach Shrek, né? Loquete se aberta com dor de cabeça. E vai aqui a de se livrar da dor de cabeça. O Willis Perry, pai. A Trindis Stunbriar é a mentora dela também. A gente vai mudar isso no próximo episódio. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Cerimônias. Nascimentos. Relationships. Outros clãs. Ai, beleza. Não aconteceu nada. Mas eu ainda tô em dúvida sobre fazer Sparkfoot. E Coach Shrek como companheiros. Mas a gente vai ter que ver isso no próximo episódio, galera. Porque a bateria do meu notebook tá acabando. E vocês nos comentários podem dar sugestões do que nós vamos chamar esses filhotes aqui, né? Já que eu não vou poder nomear eles agora. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal. E, por favor, se vocês considerem ver os meus outros vídeos. Porque é muito importante receber o feedback de vocês. Credo, como o nosso plano tá cheio. Bom, até o próximo vídeo. E falowz! E falowz! Legenda Adriana Zanotto